Vamos ali no apiário pra gente dar uma olhada como que tá as abelhas, fazer uma manutenção, talvez fazer uma coleta. E aí depois eu vou mostrar pra vocês um pouco de como que tá aqui o nosso sisteminha depois desses oito anos. Muita coisa mudou, não vai ser um tour como a gente costuma fazer, esse tour vai ficar pra depois, mas eu vou mostrar pra vocês rapidamente como é que tá as coisas aqui. Tem muita gente perguntando, né? Outra coisa que tem muita gente perguntando é, depois desse tempo todo, o que nós faríamos do mesmo jeito, o que nós faríamos diferente. E aí eu vou pedir pra que vocês coloquem aí embaixo nos comentários quais são as dúvidas que vocês têm sobre implantação do sisteminha, que vídeos que vocês gostariam que fossem refeitos, atualizados, que vocês sabem que a gente tem uma playlist muito completa com todas as etapas de implantação do sisteminha aqui na chácara, né? E se tiver algum vídeo que vocês gostariam que fosse atualizado, eu gostaria que vocês colocassem nos comentários. hoje vou estar levando um carro de apoio pra levar os quadros, levamos só cinco quadros e com sorte trazer alguns quadros também. o André tá ali na frente, ele faz a nossa professoria aqui, já é conhecido de vocês, e hoje a gente tá com o apoio do Thiago, né Thiago? o Thiago tá estagiando, e aí hoje ele tá acompanhando a gente no trabalho. o Thiago tá aqui me ajudando com o macacão, porque depois se coloca a luva é difícil de fechar. tá? Valeu, Thiago, obrigada! tá lindona? esse aqui é o nosso melhor em chame, né André? é a cachorrinha ele é bem ativo, e esse ano foi bom de florado, já bateu a fumaça no alvado? e ela deve estar bem animada, né André? é aqui nós vamos olhar aqui hoje a postura da rainha, ver como é que tá a postura, ver se o peixe é trocaceira, ver se tá entrando nécta e ver se tem mel. já tem cordia que a gente mexe aqui. André, tem mais de trinta dias, né? tem mais de trinta dias. então... e a faca... depois que você veio, a gente veio fazer a manutenção e colocar essa caixa aí, né? a caixa surpresa tá cheio de mel aqui. ah, não tá no quadro, não deu. tem mais de trinta... olha aqui na rota só, tem uma tijana. olha aqui ó, olha só que maravilha. tudo operculado, né André? tá operculado. essa caixa vai vir inteira, de dez quilos. ela não é padrão, né? e esse aqui são... aqui ó... você pega... deixando ali o mel que você pega e fala. pega de lá. pode ir. pode ir. depois eu indico. indico? sim. aqui ó... já parou de entrar a nécta. elas já estão comendo mel. já estão as palhinhas aqui já, tá vendo? uhum. senão aqui tá comendo mel velho. já tá passando nada de coelho. então... então tem que entrar com a alimentação André? coelho, o mel, entra com a alimentação. tá. 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 você viu que o PA tá pegando mel, né? mas sem inspeção não vai poder entregar. pois é. essa cera aqui, André, elas não vão puxar nela não? você tá muito velha, a gente vai me protocar ela. tá. é... dá um... 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 dá um.... dá um... dá um... dá um... dance... O que aqui está acertado, a galera tem que trocar, tem que trocar de cera. A dois quadros estão quebradas. A cera está boa. Essa daqui é a anheira, né? André, então tem que trocar a cera da anheira. Sim. Da caixa 1. Aí, pode trocar só a dois quadros por um. E alimentar. Trocar dois pelo quê? Dois quadros só por dois. Aí tem que trocar tudo. Ah, entendi. Então eu troco dois e com que intervalo eu troco mais dois? Aí, aí você vem... Eu boto os quadros velhos aqui no canto, vai trocar, vai trocar, você troca, quando ele se puxar, 15 dias, você nem vai lá, quando ele se puxar, você troca a maravilha aqui, a postura. A postura da rainha está boa, né? Está boa. Ela só está pedindo cera nova. Essa cera tem muito própolis, né? Ui, o balde já parou. Olha só. Vou ver, vou ver, vou ver Aqui dá para multiplicar, viu? O que é que faz? Coloca a outra miéria em cima? Não, vou ter uma. Para multiplicar? Pode ser? Esse quadro tem que trocar ele todo, né, André? Não, o camarada está cheio de ouro. Deixa ele sair, né? Deixa que ele canta para trocar. Só as primeiras. Quando nascessem, deixa ela para trocar. Deixa que ele canta. Passa o cheiro do cheiro delas, Tiago? É um cheiro de saborzinho. É um cheiro gostoso. Alimento, porque é alimento. É alimento? E aí, Caetano, esse cheiro é vicente, né? É bom, né? O primeiro é quadro de alimento. Então não é para o carregador. Dois quadro de alimento, mas é aqui na sexta-feira. Espera aí. Pronto. Calado. Registrado. Então o André fez a inspeção dos quadros da ninheira, principalmente, quadro a quadro. Ele verificou uma boa postura da rainha, vários favos já com crias quase prontas para nascer, crias de três dias, ou seja, mostrando bastante atividade da rainha. Também a gente verificou que é uma caixa que já está pronta para ser duplicada. Então elas já estão começando a fazer zangões, produzir zangões, produzir realeiras, que é o local onde se alimenta a cria para que ela se torne uma rainha, né? E ele foi fazendo a inspeção da caixa. De cria nascente e dois quadros de alimento. Para multiplicar. Se arrumar a sua caixa, não vai multiplicar ela. Tem muita lava. Você falou outra... Outra unheira? Não. Será que a gente não tem nenhuma bagunça? Não. Vamos arrumar para um lugar aqui também. Se tiver, né? Começa a trazer para cá, né? Cadê a outra? André, do jeito que está aí, se a gente colocar a melgueira, elas vão subir para a melgueira, não vão? Para dar cria? Já subiu. Não, para outra? Ou não? Vai porque lá embaixo não tem espaço, né? Pois é, mas elas estão subindo daqui para cá. Se a gente colocar a outra, ao invés de encher de mel, elas vão fazer cria? Se não tiver, né? E... Se não tiver espaço para a postura, vai cria. Então, se a gente achar uma ali vazia, é melhor pôr logo, né? Não dá para a cria. Vou botar aqui, se você resolver não picar. Tá. Aquele pedacinho, André? Aqui vai entrar a floradinha agora também, agora, né? Então tem... Vou tentar aqui. Sete quadros ali, né? Tem. É... Está boa de alimento, boa de postura, né? Deu uma paradinha, deu uma parada, mas agora, em qualquer momento, pode entrar, né? Entendeu? Aqui tem várias floradas agora, né? Vai aguardar para ver, se não... Você vai escolher o mel ou multiplicar, né? Uhum. O que é que você aconselha, pela época? Ah, vamos deixar... Vamos deixar... Multiplicar? Deixar aqui para o marrom mel, agora, daqui a dia, eu olho lá e... Ah... E quando o mel, eu multiplico. Uhum. E alimenta. Após a colher, todo o mel, a gente fica assim. Ok. A gente olhou a caixa 2, está cheia de traça. Então, as abelhas abandonaram, a gente está levando um quadro para poder fazer a limpeza para retornar. Boa? Não está correndo risco de abandonar também, não? Deixa eu ver aqui, eu vou meter a postura dela aqui. Postura boa, está vendo? Hum. Não vou mexer nela aqui, para que eu não bagunçar, que não tem cera. Qual que é a indicação? Trazer cera nova? Cera nova. Para a ninheira ou para a melgueira? Não. Para a ninheira, para você botar a melgueira aqui não. Tá. Isso aqui é para levar. Ok. Porque o chão está fraco, se botar a melgueira aqui, não vai ter parada agora. Ela não está bom quanto botar a melgueira não. Tá. Então, a gente vai tirar a melgueira dela e deixar ela assim e, quando possível, trocar a cera. Não vai trocar a melgueira assim. O chão está fraco, precisa de melgueira não. Tá. Mas tem que entrar com alimentação nela? Isso aqui sim. Sim, né? Então, a caixa 5 tem que entrar com a alimentação. Aqui está a cabecinha. Uhum. Não vou mexer nela agora não, porque não tem cera. Tá certo. Deixa ela quieta, né? E essa outra aí? A gente tem que ver o estado para ver se compensa pegar a ninheira dela para... Olha, viu? Traça. Traça. Traça, olha. Ó. Tem que ter traça. A traça está ganhando da abelha? Se o enxame é forte, a traça não... Não ataca. Não ataca, né? Enxame fraco. Então, a gente perdeu a caixa 6 e a 2. Então, a gente está levando embora uma caixa com 7 quadros cheios e 2 caixas para manutenção dos quadros, das duas coméias que a gente perdeu, que foi a caixa número 2 e a caixa número 6. A vantagem é que a caixa 1 está forte o suficiente para ser duplicada. E aqui está o meu amigo Tiagão, trazendo o fumegador para a gente. Dá meu apoio. E vambora. Abra o corrente aqui. Ah, eu vou ndré a que a gente está espaciar. Fala pro Flávio que ele tem que fazer coxete pra mulher fechar Quase morri Segura o coxete do homem Ai ai De troca eu vou levar o fumigador, tá? Obrigado O bichinho sofreu o remendo, mas passa bem Música Há dois anos da experiência do Sisteminha aqui na chácara Biofiltro funcionando, circulação do tanque, tudo da mesma forma O legal do Sisteminha é que as coisas não mudam Não mudam no sentido da sua manutenção Aquilo que vocês viram lá nos nossos primeiros vídeos permanece A colocação de água, a colocação de água e gesso no sedimentador E a gente tem vídeo no canal explicando isso direitinho Inclusive como que é feita essa cabeleira Que é o filtro biológico Diminui muito, diminui muito Diminui muito os custos de implantação de um sistema de piscicultura Tá bom? Vou dar uma andada com vocês Aqui no nosso galpão Onde ficava o nosso Minhocário A gente vai agora Passar por uma reestruturação Aqui nessa área Então aqui Essa geladeira aqui é o nosso banco de sementes A gente vai dar uma reorganizada E vamos ampliar esse galpão Aqui pra poder voltar A receber visitas aqui na chácara Dona Caetana Para as pessoas que quiserem conhecer um sisteminha Depois de oito anos de implantação Já partindo para o nono ano Muita coisa muda, né? Tem que mudar E muda para melhor Mas tem módulos que são permanentes Eles vão ficar para sempre aqui no sistema Como por exemplo O tanque de piscicultura Agora eu quero mostrar para vocês A área que a gente está produzindo Vegetais Ela cresceu bastante Ela cresceu pra caramba Tá? Então a gente tem ali O milho escalonado Vou mostrar para vocês E A gente também tem Alguns vegetais Que vão ser colhidos Para daqui a pouco Vou mostrar para vocês Numa vista geral hoje, tá? Depois eu prometo voltar E mostrar as coisas mais detalhadamente Então vocês podem ver lá no fundo O milho que está escalonado E o que eu estou tendo aqui agora Nesse momento aqui Nessa nossa horta A gente está tendo Machixe Brócolis Couve Repolho Alface crespa Alface americana Tem o alho poró plantado também Muita punk Muita punk Vocês sabem que a gente deixa elas no sistema Para quem não conhece o nosso trabalho aqui Pode achar que essa horta aqui Está no meio do mato Não está A gente está aqui com muito Espinafre do mato Muito caruru Muita beldroega Que faz parte da alimentação, né gente? São as punks E a gente fala delas também com profundidade Aí aqui eu tenho os brócolis Também tenho as couves Também tenho as selgas Coentro Também tenho aqui um canteiro bem grande De rabanetes Também estou tendo Deixa eu ver aqui Repolhos Ali mais à frente eu tenho um canteiro de salsas Lembrando que eu mostro depois para vocês Com mais detalhes Aqui um canteiro de cebolinhas Eu tenho uma xixe por aqui Eu tenho outras alfaces As beterrabas também estão indo super bem aqui Tem ali um canteiro com rúculas Chegando aqui perto do milho Espera aí E também essa linha aqui de manjericão Como eu não estou olhando para a câmera Eu não sei se vocês estão vendo bem Mas Só para vocês que nos acompanham há mais tempo Saberem Que o Sisteminha Depois desse tempo todo Continua sendo a nossa base de apoio De produção E foi a chave de virada De produção aqui na Chacra E é por isso que a gente continua falando dele Não tanto aqui no Youtube Como a gente já falou antes Porque como eu disse A maior parte das coisas Do manejo no Sisteminha não muda Mas se vocês quiserem ver com mais detalhes Alguma atualização de vídeo Coloca aí nos comentários Tá bom? A gente aguarda os comentários de vocês Alguma dúvida que surgiu Tem gente perguntando O que a gente faria diferente O que a gente não faria diferente Então joga aí nas perguntas Para a gente que a gente responde Estou esperando vocês E a canteira aqui Esqueci de mostrar A gente tem Coulves Tomates Berinjelas Gilot Então a gente tem aqui Coulves Tomates Berinjelas Gilot É Algumas ervas Também Tem bastante coisa Mas como eu disse Mostrar para vocês Nos detalhes Num próximo vídeo E assim Nem mostrei para vocês Aqui Nesse vídeo A área onde estão plantados Os nossos abacaxis E onde a gente está implantando O bananal E mais lá na frente A gente tem o nosso apiário Indo bem Enfim Muita coisa Muita coisa Tira as dúvidas aí Será que agora eu acabei Esse vídeo Rapidinho aqui Nem vou editar Hein Tira as dúvidas Tira as dúvidas E aí Tira as dúvidas A CIDADE NO BRASIL